Salve rapaziada, nesse vídeo jogamos em live a DLC do Resident Evil 4 Remake, o Separate Ways, a jornada da Ada separada do Leon, teve o 3, teve os clássicos lasers, teve luta com o gigante, teve confirmação do remake do Resident Evil 5, desculpa a demora de postar, acabei demorando pra editar gameplay, porque não sabia se dividia em capítulos ou postava completa, mas decidi postar gameplay completa pra vocês, se curtiu o vídeo deixa o like, se não for inscrito se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bora começar então, vamos ver o que aconteceu com a Ada, vamos ver o que ela vai enfrentar, o que vai acontecer, bora, padrãozinho. Não conseguiu. Galonai, não amuse. Boa noite. O que é isso? O cara preso só mandando um passinho Tá com um ali, parece que tá morto já Toca bailar, irmão Ia matar ali, ele vem ali, velho Não é assim que se termina uma dança É a sua favorita, não é? Bem na hora, Heida Você sabe o que eu acho de amarras E sim Muito obrigado Olha, esses monges irritantes me tiraram tudo Até o âmbar? Não Escondi muito bem logo antes de me pegarem Então mostra o caminho Com prazer Show Fude das masmorras Tá perto? Não exatamente Mas tá sal Sem âmbar, sem acordo Você sabe? Tudo bem, tudo bem O que vocês querem com ele, Avinal? Eu não sei Ainda Aqui parece a masmorra que fica o... O... Vixe, deu branco O... O Garrador Bem parecida, velho Mas é, né? É a masmorra do castelo O Garrador fica numa... Parte da masmorra do castelo Show Bem entendi Eita Baratão Opa Opa Então a gente se vê na igreja E que não seja pra um funeral, tá? Entra, coisa boa Alto A所有ou Bom! Over Live Nossa Não soube Muchira Lula Não soube Ihr Ah rel Não soube Olha Dev Que иш É isso aí Fafada Pode Fia Corre, corre Nossa, eu corri nem arredo também, animal E agora é na pistola Ui Ninja E agora é uma safada Meus olhos O que? O que é isso? O que é isso? Ai, ai Vixe Maria Vixe Maria, que breu, velho Cadê o cara? Esse aqui Ah, safado Meu Deus, velho O cara nem existe, mano O cara me batendo Aqui, ó Eu nem sei se eu tava tirando ele ali Tava tudo preto, mano Ele tá ali, ó, né? Tá vindo ali no fundo Aqui, ó Não é, não Ele some também, né? Aqui, ó Meu Deus, velho Muita gente aqui, mano Olha aqui, olha aqui, ó Safado Oi, safado Peraí Ah, eu tenho aqui, ó Peraí Boa E não volte Também fiquei sem bala nenhuma É, acho que acabou os vazinhos Tem um pólvora Deixa eu fazer De pistola Não tem Não tem pólvora suficiente Controle, responda O Luiz escondeu o âmbar Mas eu o mandei recuperá-lo Controle, tá na escuta? Estou ouvindo Continue Tivemos uns problemas inesperados E O que fará a respeito disso? O Luiz já tá a caminho da igreja Tô rastreando o percurso dele Muito bem Então sugiro que se apresse Entendi Só preciso confirmar minha rota Vou sair pra ter uma visão melhor da área Robocop É pra lá que eu tenho que ir Fica no alto Você tem a ferramenta pra isso E não esqueça a sua missão O âmbar Nada mais importa Termine o seu passeio logo E traga-o pra mim Entendi Mas talvez um pouco de turi Tem a onda Tem a onda Maravilha 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 Show Maravilha Maravilha Vou equipar a mira aqui Beleza Beleza E aí Vai Matar Matar Tá tudo perigoso Vou ter que desativar as catapultas Eita 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 Meu Deus Tomei 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 Nossa Errei Resolv Eita Calma ai dona Eita Calma ai Monitor E aí 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 Opa, opa, opa Tá suave, tá suave Boa E aí 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 Oi Tomei Mas tomou também Tomou nada Boa 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 Nossa, errei, velho. Nada, pessoal. Era para vermelha. Show. Tem mais nada? Quase na saída. Eita, o baratão ali. Ajuda. Fim do capítulo. Então ele quer que eu recupere o âmbar. Um objeto de mau agouro. Que ações terríveis serão feitas em seu nome? Quem vai pagar seu preço sombrio? Porque neste mundo, alguém sempre paga. Melhor não perguntar quem e o porquê. Eu tinha entendido. Fiz as pazes com isso. Até aquela noite em Raccoon City. Quando tudo mudou. O âmbar é tipo um parasita ali. É pedrificado, né? Separated ways. Coisa linda. Tô indo encontrar o Luis no ponto de encontro. Vejo uma movimentação maior dos luz iluminados. Não se descuide. Entendi. Entendi. Saindo. Deve dar pra ver a igreja logo a frente. Opa. Nossa. Tá dando mole aí, velho. Olha a sua aí. Salve. Boa noite. Tudo bem? Nossa. Achei que ia errar, hein? Ainda que eu ainda não erra, né? O que eu ainda não erra na mesma coisa? Ainda que eu ainda não erra na mesma coisa. Onde esse botão tem um tanque? Nossa. Ele não sabe de onde esse botão tem um tanque. Pegue ele, velho. Poxa. Tô machacado de nada aqui. O que é isso? Ai, filho. Maravilha. Que recepção calorosa. Ai, fiz cagada. Fiz cagada. Boa paz. Pode ser porque. Ai. Ai. Tomei uma cabeça. Tomei um do balão. Ai. Bora, 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 bora. Isso não espera. Olha esse cara aqui, velho. Olha esse cara aqui, velho. Nossa, tomei. Nossa. Tranquilo, tranquilo. Eu quero um desafio. Tranquilo, tranquilo. Tá de boa, tá de boa. Agora dá pra pegar aqui. Maravilha. Tranquilo. Tirar ela, hein? Ai, meu Deus. Virou bicho, tá vendo? Ou tirou o Seninha. Ela ali com tudo agora. Sai fora, velho. Agora foi. Não, não, não. meu deus meu deus caramba velho é louco que agressão só pão cada um na orelha tô vendo uma aglomeração aqui o que será que deixou eles tão agitados a filha do presidente sem dúvida não podia ter escolhido era pior considere a vila infectada conclua a saturação local eu li o documento vou ver o que eu posso fazer show eu acho que tem bastante fazer para fuzil Pode ser para a metralhadora também Acabou Teve mais dois Duas pólvora Está lá embaixo Onde está? 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 Tem uma árvore amarela aqui? E Não, não, não. Vocês podem ser feitas somente ou não, eles estão indo. São jares, senhoras e senhores. Eles podem receber os inimigos! Vemos os inimigos, eles podem ver as mídias. Para mais anos, o inimigo é um dos inimigos! Leon, por que eu não estou surpresa? Que gentil deixar nossos amigos ocupados. Vamos ver se tem outro caminho até a igreja. O Leon lá mandando ver. O caminho parece promissor. Veludo azul? Calma, morena. Calma, morena. Calma, morena. Eita, caiu ali o negócio. Calma, morena. Calma, morena. Calma, morena. Calma, morena. Calma, morena. Calma, morena. Mal posso esperar por outro repique dos sinos. Malocina tudo isso Meio na vertical O outro 2C Tem um negócio azul aqui Esse culto maldito pode fazer o bem que quiser Dá para alguém tirar os medalhões azuis daqui Beleza Aquela missãozinha de tirar medalha normal Só matar esse cara aqui pra ver O outro Que louco Achou os peixinhos Calma Calma Nada não Tá bom Próximo Mais um Eu li aqui Não Aqui Um serviço já foi Show Então é aqui Não volta, volta, volta Aqui Aqui E aqui Bora Igreja Os cara não tem a meia chegando Ainda é um ninja Eita Mas calma Homem Não é assim também né Não é assim que trata os outros Morreu, morreu, morreu Agora vai lotar de cara aqui Beleza, beleza, beleza Tranquilo, tranquilo, tranquilo Acabou, calmou Pode Não faz isso Automuco Acabou Certo Certo Tudo aqui Ou que é bala Ei Aí vai O que é isso? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Ele sumiu de novo. Parece que ele precisa de uma ajuda. Ah, então aquela carta foi antes do sino tocar a primeira vez. Ah, agora faz sentido. Faz sentido. Ele estava esperando o sino tocar de novo. Ela foi lá e tocou. Show. Temos que servir. A Lord Sadler Todo-Poderoso. Os caras vidratão, velho. Não se preocupa, Leon. A primeira é de graça. Não me deixe esperando, Luiz. Acabamos de perder o sinal do Luiz. Em algum lugar perto da floresta. Espere pelo pior. Isso é perto do Mendes, né? Ele tem uma casa lá. Talvez valha a pena dar uma olhada. Vá. Verei o que posso descobrir daqui. Ah, eu devia ter imaginado que ele ia dar trabalho. Tem que ir lá na casa do Vitores agora. Vitores. Aqui é onde tem, ó. Onde tem o... Aquele porão lá que dá pra entrar. Aqui é a foto da Ashley. Aposto que o Leon veio resgatá-la. Nada muda. Maravilha. Então aqui é antes do Leon vir pra cá. Aqui não vai fazer nada. Outra via amarela. Ah, eles estão... eles estão vidradão, né? Não faz nada, ó. Não faz nada, né? Não faz nada, mas não faz nada. Na verdade, ele tem uma olhada. Ou não faz nada, né? Não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. Ensino com o Floresta. Vá. Não faz nada. podem correr para a igreja não vão querer se atrasar já que eles atacam nada uma tiro vai de agora o estranho vai comprar o que é que lugar para montar uma loja estranho é e olha o que veio até mim o horror vamos fazer dessa nossa primeira negociação uma memória o que dá para mim aqui para o show o pregão só isso ou as vindas ora olha só parceiro tenho raridades à venda estranho e é um belo negócio e essa pequena é bem fácil de usar vai ser ideal para você a coronha não chamei tá maleta tudo seu estranha o cara coroa não sei se é necessário velho agora esse momento 15 conto não é necessário eu amo começando a entender seu gosto aqui é eu vou ver o dano dessa aqui é me precisam de um cuidado ocasional pode ser a diferença entre a vida e a uma pontinha noventa muito bem como posso ajudar uma para o experimentar uma arma nova estranha pode salvar a sua vida e tem coisas que o dinheiro não compra e é boa escolha eu sei que eu digo isso tudo vai ser isso então não era isso né mas o negócio mudou ali rapidamente e vai ser assim e tem coisas que a gente faz mais tempo você vai ser mais importante para a gente é um belo negócio e aí e aí e aí e aí e aí suas armas estão em boas mãos parceira eu ajeito e aí e aí posso ajudar com algo mais um belo negócio Esse não vai acabar morrendo É isso Mestre, parando pra pensar Não faz sentido que Isidoro tenha me deixado ir Desde o ataque da Fera de Preto Eu tenho me sentido estranho Comecei a ver coisas, ter visões O céu parece pertencer a outro mundo Aí, aquela coisa aparece Só que agora são muitas Centenas, mestre, eu imploro Por favor, é possível fugir desse horror? O que tá acontecendo com ela, né? O bicho tá se... Tá se multiplicando Aqui a cabeça do... Gigante O marvado O marvado O marvado A mais Eita, olha o policial queimado ali. Vai, então não me ajuda a dar. Como? Deixar um louco pra coisar. Você não vai me deixar assim mais fácil, né? E ele vem, velho. Meu Deus, tomei. Tomei, tomei, tomei. Também não deixa a gente brincar, né, velho? Esse cara aqui. Tá louco. Tá louco, mano. Calma um pouco. Relaxa. Não é assim, meu bandetão. Aí, ó. Aí, ó. Parece a minha frente, maluco, mano. Calma, tio. Calma, irmão. Meu Deus, velho. Não é assim, não. Deixa eu pôr a doze aqui. Dá pra aparecer aqui, velho. Ô, meu Deus. Eu mesmo não corre. Meu Deus, velho. Já era, hein. Não vou dar conta, não. Pula, tia. Nossa, eu peguei o esquema aqui, mano. Vai ter que ficar aqui, ó. Meu Deus, quase. Eu acho que o esquema é aqui, né? Começa a acertar aqui, melhor. Vamos lá. E aí E aí O cara não tem vida né Atenção E aí E aí Meu Deus E aí Meu Deus Meu Deus Calma gente Vai fia Corre Meu Deus Olha os caras Não dá espaço pra gente Meu Deus Aí é doente Nossa o cara apareceu na minha frente mano Pô embaçado esse bicho aqui hein O bicho é embaçado Óf Ô bicho embaçado Beleza do mesmo. Beleza A névoa, tá ficando mais espesso. Calmou, calmou. Calmou. Ai. Toca uma granada, vai. Não. Tomei. Oxe, não deu nada. O cara não faz. Só descarreguei, velho. Corre, filho. Olha isso aqui, velho. O bicho rouba mesmo. Rouba na cara dura, velho. Corre, mano. Só não pode trocar a arma dela. Tem hora pra escorrer. Boa. Olha o bicho pingando. Que leque. Nojento. Preto. O que tá acontecendo comigo? Menopausa, né? Menopausa, sim. Felizmente. Agora a casa do chefe do vilarejo. Mano, bitores. Vasco elegante. Tomei embaçado esse bicho aqui, mano. Bicho, não é pra outras ideias. Apelão que sobe. Aqui não tem veludo. Só ver se eu lembro. A casa do bisqueiro vai pra... Um horinho. Maravilha. Ah, cheira a carne queimada. Eu deixei essa vida pra trás. Por fora. Mas o que que ela era? Ela era churrasqueira? Por isso que ela deixou essa vida pra trás? Quero fazer churrasca? Ervinha, boa. Mas ilusão. E ataca você. É complicado, hein? O que te dá dano. É complicadíssimo, velho. Aqui a torre não caiu ainda. Então tá safe. Outra ervinha. Cara, a casa do bitores... Aqui, ó. Pra cá. Eu lembrei. Deve ser logo em frente. Pra cá, meu. Ah, é hora que eu lia tá... Tá brigando com ele. Seu sangue aceitou o dólar. Seu sangue aceitou o dólar. Um dom no meu sangue? Um dom no meu sangue? Já chegou o mestre linguiça. Ah, hum. Ah, hum. Ah, hum. Ah, hum. Fim do capítulo. Seu sangue aceitou o que eu lia. Ah, hum. Ah, hum. Ah, hum. Ah, hum. Cê tá doido. É que ele salva o cachorro ali? Aí você sai da casa ali e ele... E ele salva o... O doguinho aqui no canto? Não posso sair sem nada. Maravilha. Cê tá doido, né? Tomara que tenha uma pista... A do Luiz. A gente tá no paradeiro, né? Cê tá doido. Uma limpeza iria bem. Cê tá doido. Cocô do Minecraft? Não posso sair sem nada. Maravilha. Maravilha. Cê tá doido. Cê tá doido. Oh, querida. A galinha é uma gordona dentro do fone. Certo. Vida tem bastantinho. O que temos aqui? Uma chave oculta. Será de espera do julgamento. Irmãos e irmãs. Nosso senhor não está contente. Não matem forasteiros de forma precipitada. Todos têm direito a um julgamento justo. Por isso, faremos justiça do jeito certo. Sem parcialidade. Leve qualquer um que seja capturado para o porão da fábrica. Façam o mesmo com traidores. Show. Ah, então os caras ficaram no porão lá esperando o julgamento, mano. Ficou ele e o Luiz lá que eles matam o zumbi enforcado. Lá na fábrica abandonada. Show. Aposto que ele está aqui. Eles ficaram esperando o julgamento lá, mano. Eita. Já chegou o começo da linguiça. Mr. Axe. Você conhece o Mr. Axe? Tchau. Um beijo vale mais que mil palavras. Ai, quase pega. Pega nada, amigo. Só dois mil e quinhentos. Pega nunca, amigo. E vem. Parece que eu os desbistei. Um patife roubou um casaco e um dos melhores, de couro de ovelha. Tem como você pegar de volta? Com certeza. Tenho mercador... Boas-vindas. Tem novidade aqui pra você. Toda a mercadoria está em excelente estado. Eu garanto. O que tem pra vender? Tem a chave, o frasco... Um belo negócio. Tem um relógio ali que eu preciso de pedra. Posso ajudar com algo mais? Facas precisam de um cuidado ocasional. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. Eu vou fazer ali o relógio pra mim aumentar o... Uma alma ajustada. O ritmozinho aqui. Obrigado. Volte sempre que quiser. Achei uma coisa. Deve ser do grandalhão. Isso é. Olha ele aqui, ó. Que isso? Pode correr, mas não pode me mamar. Se não me enxergue. Eu vou pegar com ele. Eu vou pegar o meu záculo. Vou pegar o meu záculo. Que isso? Olha ele aqui. Você é nosso záculo! Você não tem nada com o záculo. Ele vai enfim. Besta. É, vai ter espaço. O dardo vai ter, mas eu vou mandar para o depósito também. Ah, não tem como, só descartar. Beleza. Show. Vou ter que pegar pedra para arrumar esse negócio e fazer a melhoria de... Fico de coração a que... Boas-vindas. Muito bem. Como posso ajudar? Sabia que você era prestar. Muito bom, estranha. Eu preciso de um quadrado, né? E um redondo. Boas-vindas. Escolha a intriga mais redonda. Coisa linda. Coisa linda. Boas-vindas. Só isso, né? Agora sim. Um belo negócio. Vamos fazer aqui. Impressionado. E a melhoria de maleta. Nossa técnica é assim mesmo. Eu comprei, né? O dinheiro no bolso ou a vida? A escolha é fácil, parceira. Então é isso. Dia 25. Suas armas estão em boas mãos, parceira. Aumentou um e-mail. Posso ajudar com algo mais? É. Itens valiosos não servem pra nada. Vai ter uma vidinha aqui só pra vender. Não compensa, não. Agora vai semear o caos. Vou deixar pra próxima. Eu acho que não vai ter mais nenhuma relíquia. Munição, munição. É bom ele tá embaixo. Preparar a doze aqui ó. Isso não é bom. Show. Ninguém à vista. É teu bicho morto ali ó. Com o escoço quebrado. Isso é obra do Luis? Esse cara que tá ao chão. É a sessão do Luis. Ó, o sapato do Leon. Não, não aparece. Parece só do Luis, ó. Ó, o bicho é embaçado, véi. Rastrei a pegada, mano. Só pelo olho. É a frequência de rádio dele. É a frequência de rádio dele. Rida. Sabia que você ia me encontrar. Esse é o meu trabalho. Você já tá pronto pra me entregar o âmbar? Tem uma casa grande perto da vila, logo depois do moinho. Você sabe onde é? Sim. Eu sei. Então me encontra lá. Vou tá esperando. Eita. Ixi Maria. O homem é melhor pra você. Foi mal, Luiz. Acho que vou me atrasar. Aí, homem. Meu Deus, véi. Vai, filha. Vai, filha. O que é isso, véi? Não. Vai 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 Caramba, bicho. Caramba, bicho. Aqui devo essa honra. Pare de desperdiçar meu tempo, Eida. Encontre o Luiz. Me traga o âmbar. Te agradeço muito pelo quarto. Você vai ficar? Pra me apoiar? Não vim aqui pra ser sua babá. Vim garantir que você seja um recurso, não um risco. A sua incompetência é inútil pra mim. Cuidado com ameaças, Wesker. Só termine isso. Eu entro em contato. Mas de nada ele apareceu bem. Você tá bem? Eu tô te esperando e você ainda vem pra cá, né? Vou. Só tive um negócio pra resolver antes. Já tô a caminho. Entendi. Então até mais. Tchau. Vivenda. Ô, mas o que aconteceu, é que o Wesker do nada brotou ali. Meio. Marque de vai. Meio. 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 Não tem mais nada aqui no fogo. Aqui ó. Boa! Boa, ele tá fechado de novo? Eu vou atirar no senão, irmão. Não sou otário. Tá ligado? Se eu der um tirinho na sua perna, você vai ver a cabecinha. Então... Tchau. Nossa, tomei logo uma lapada Na nuca ainda Tá ligeiro E ele vem, vem Que energia Caramba, e vem mesmo, vem O cara veio até aqui, velho O cara trouxa, velho Aqui você não entra, né, palhaço Oxi, você entra aqui também? Aqui no mer... Oxi, ele entra aqui, velho Ele vai virar o cabecinha, quer ver? Olha lá Não virou Oxi, o cara entra aqui, velho Bem-vinda, estranha Tenho raridades à venda, estranha Vacas precisam de um cuidado ocasional Pode ser Vamos comer E espero vê-la de novo Estranho Tá louco, irmão Ladrãozinho, ladrãozinho Ladrãozinho, ele Foi O cara Quero O O O O O O Nossa, pior cagada eu fiz agora Pior cagada eu fiz agora Pior cagada eu fiz Eu não devia ter entrado ali Nossa, velho, que vacilo Nossa Não, vou matar vocês ainda, velho Que lascar, velho Que lascar, irmão Que já caiu Que coisa Aí vai Que coisa Que coisa Que coisa Que coisa Ai! Lá vamos! Vamos a romper um pedaço! Não deixes de escapar! Não! Não vai não! Pegou esse aqui? Porra! Não preciso disso! Ixi! Ixi! Que amigo é esse que vocês têm? O cara das bombas aí, velho! Nossa, meu irmão! O cara das bombas também! O cara das bombas! O cara das bombas! Cheio! Combinar já? Estou fazendo um jeito para usar já. A gente maluco ali e vai comer bola de doze na cara ótimo é virar a cabecinha não é só Agora é a hora que o Leo tá lá na cabana, né? É isso mesmo. Nossa, você é popular. Pois. Deixa eu ver. Não dá. Não dá. Vizinho. E aí, tem vinho aí, ó. É um longe, meu amor. Eita, ataca um Typhoon puro, velho. Foi mal, garotão. Você não pode ir por aí. Eita, fome. Nossa, velho. Malandro, velho. Vira a carinha aqui, vira. Eita, viva, viva. Eita, viva. Não deixe que se escapen. Queita, viva. Eita? Eita. Eita... Eita. Eu vou fazer barulho de doze. Show. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Eu vou fazer barulho de doze. Fugue, fuga, 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 fuga. Fugue, fuga, 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 fuga. Estou sem faca, velho. Caramba, mano. Estou sem faca? Ele não quebrou agora. Vai, 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 vai. Ele não está indo, não fazia! Ele não está indo. Ele não está tentando parar. Como? Sem faca? Não para. Me ferrei, amigos! Me ferrei, amigos! Me ferrei, amigos! I am not a pickman almost now! vai embora velho ele vai vir nossa calma aí parceiro nossa calma aí parceiro e não não e o e e e e e e e Fora me. Caraca, eu acho que eu tô foda de recurso Ah, isso não, velho Tá, tá, tá Ó, louco, tio Isso é o Flash? meu Deus O que é isso mesmo, velho? Porque eu vou vir nos agruçando Vai, 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 que a casa vai sair, velho. Boa. Puxa, esse cara não morre, irmão. Pô, louco, tio. Esse cara não morre, velho. Puxa, esse cara não morre, velho. Meu Deus. Morreu. Cê tá doido. Agora fica no chão. Bons sonhos. Matou o furunco. Cê tá doido. Ei, tem um cigarro? Eu tenho, o seu favorito. Agora, cadê o âmbar? Infelizmente, não tá comigo no momento. E você devia estar elogiando o meu ótimo trabalho. Eu me arrebentei pra conseguir esconder logo antes de ser pego. E é por isso que eu tô vivo. O acordo era tirar você daqui quando entregasse o âmbar. Sem âmbar, sem proteção, Luiz. Insistente com os detalhes, hein, Aiden? Então tá. Eu vou lá buscar agora. Que tal? E tem outra coisa que eu preciso pegar também. Fim do capítulo. Boa! Esqueça tudo. Aida! Você provavelmente não pretendia voltar aqui, né? Bom, planos às vezes mudam, não? Você tá irritada? Você tá irritada? Tem uma coisinha que eu preciso fazer antes de recuperar o âmbar Antes? Isso não é uma negociação Luiz, então cuidado com o que vai dizer agora Escuta, tem alguém que precisa de mim e você me conhece Sempre o bom samaritano Deixa eu adivinhar, Leon? Isso, exatamente, Leon e aquela jovem Eles estão infectados, precisam desse remédio Ele retarda a infecção e eu sei como funciona Eu usei É em mim mesmo Então, eu... E por que isso é da minha conta? Porque você também tá infectada Essa foi a minha pesquisa todos esses anos ainda Eu tô vendo sintomas aparecendo nos seus olhos Você já tá sentindo os efeitos, né? O remédio vai contê-los por um tempo Só, confia em mim Você tem muito a ganhar E nada a perder Tá bom, mas essa é a sua última chance Faremos isso E depois o âmbar Vou avisar o Leon Eita Olá, Luiz aqui Ainda tô na área Eu queria ir pra casa Mas a Ashley queria espaciar no castelo Perfeito, porque eu tenho um presente pra vocês Um remédio pra retardar o avanço do seu problema Aonde vamos? Onde vamos? Até o pátio no interior do castelo Nos encontramos lá Tchau Desculpa te fazer esperar Vamos indo? Primeiro as damas Cavalheiro Tem um laboratório secreto lá embaixo Minhas coisas devem estar lá O supressor também? O que eu faria sem você? Comida de parasita? Tem alguma coisa que eu mando? Vamos descobrir Agarrar Ah, claro que estão Ok, é isso O que é isso? Valeu! Não, não, não! Não podemos deixar o remédio ser destruído! Luiz! Esquece isso! Luiz! Ei, tentando por fogo e tudo mesmo. Isso é sério? Vixe, vá atrás de Luiz. Não levou nada. Vamos lá, vamos. Não inspira fumaça. Eita, nós. Vamos ver tudo. Fui que lia. Morrer mais cedo. Se estiver tentando se matar, pode fazer isso depois de me entregar o âmbar. Acabou tudo. Virou cinzas. Por que isso é importante pra você? Tem coisas que eu preciso corrigir. Mas agora isso é impossível. Acabou tudo. Eu não posso mais ajudar eles. Levanta daí, Luiz. Faça mais. Você sabe fazer. É, acho que é possível. Os ingredientes estão aqui, no castelo. Sim, preciso de tempo. Mas vou conseguir o seu âmbar. Então tá, vamos. Podemos voltar por aqui. Depois, decidir o próximo passo. Por aqui! Para quem você trabalha, afinal? É melhor você não saber. Acredita em mim. Bom, por mim você pode trabalhar até pro diabo. Contanto que me tire daqui... Eu vou te trancar o... Eu vou te trancar o... Cadê a chave? Merda! Merda! Ok. Não vai ser o meu melhor. Mas deve funcionar. Eda? Encontre esses ingredientes. E quem sabe eu não consiga fazer mais remédios. O tempo tá contra nós. Você vai. Acha isso? E eu vou pegar o âmbar. Torça por mim. Precisamos de tinta vermelha. Oficina de encadernação. Garrafa dourada. Sala do tesouro. E borboleta azul. Sala da coleção. Maravilha. É aqui que a gente se separa. Pela sorte. Digo mesmo. Tá bom. Primeiro, a oficina de encadernação. Pela sorte. um raccoon deve ser o destino por causa de um raccoon city aqui onde vem aquele bicho aranha lá com o linho caloria nova em estoque dá uma olhada boas vindas tem novidade aqui pra você o dinheiro no bolso ou a vida a escolha é fácil parceira a próxima boas-vindas eu compro um belo negócio o que você vê é o que eu perdo do seu estranha lixo ou luxo um belo negócio tem uma ótima seleção à venda aqui estranha uma arma ajustada pode compensar uma falta de perícia um belo negócio experimente esse ajuste boa sorte estranha boas viagens o que é isso eu tenho Jesus isso eu tenho a gente que eu devo ver o que eu perdoa o que você vai fazer eu acho que não sei o que você vai fazer eu acho que não sei eu vou ver eu estou eu vou ver eu vou ver eu vou ver que elaborado o primeiro ingrediente deve estar nessa sala ali há cinco escudo um dois três show Get shot, hein? Preciso atirar Preciso atirar Só atirem Julio Esse cara Essa deve ser a tinta Pode parar por aí, Leon Não vai querer que eu use isso Né? Bom, depois de seis anos Essa é uma bela saudação Eida Você não parece surpreso Interessante Tenta usar facas na próxima Funcionou melhor de perto Nada mal Bem elegante Trabalhando pra quem dessa vez? Ah, Leon Você sabe que eu não saio contando Deixa a garota Ela já era, não tem volta Se você for embora agora Quem sabe Talvez viva pra me ver de novo E aí eu posso providenciar a saudação Quem sabe Acha que vou desistir assim tão fácil? Certo Que tal a gente continuar Essa discussão depois? Nos vemos por aí Leon. Bora. Agora o Leon tá lá resolvendo o puzzle lá dos livros. Show. O portão e o gongo têm o mesmo sal. Parece simples. Aquele trequinho da porta. O portão e o gongo têm o mesmo sal. O portão e o gongo têm o mesmo sal. O portão e o gongo têm o mesmo sal. O portão e o gongo têm o mesmo sal. O portão e o gongo têm o mesmo sal. O portão e o gongo têm o mesmo sal. O portão e o gongo têm o mesmo sal. O portão e o gongo têm o mesmo sal. O portão e o gongo têm o mesmo sal. O portão e o gongo têm o mesmo sal. O portão e o gongo têm o mesmo sal. O portão e o gongo têm o mesmo sal. O portão e o gongo têm o mesmo sal. O portão e o gongo têm o mesmo sal. O portão e o gongo têm o mesmo sal. O portão e o gongo têm o mesmo sal. O portão e o gongo têm o mesmo sal. O portão e o gongo têm o mesmo sal. O que é isso? Já até sei o que vai acontecer. Eu sabia. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?